Há muito tempo eu já trabalho com objetos recicláveis, mas o lixo eletrônico foi especial para mim. Faço arte, digamos assim, desde a década de 80, quando eu comecei a fazer um curso de pintura de olhos sob tela. E aí durante muitos anos, 20 anos, eu pintei com mais ou menos intensidade de acordo com a fase da minha vida. Eu peguei uma escala aqui no parque ecológico, dia sim, dia não eu trabalhava aqui. E nessa folga eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa para o parque, reutilizando algumas madeiras que eram encontradas pelo local. Esse bambu também. Primeiras peças que eu fiz foram esses espíritos santos, sabe, que tem a pombinha da paz e tal. E eu olhei para uma roda de isopor que veio numa embalagem de um ar-condicionado e falei, ah, acho que fica legal. Tem dois carros dos Flintstones, tem uma fogueira bem alta, algumas arapucas, alguns ninhos de pássaros que são espalhados pelo parque. São peças de computadores, peças de telefone, celulares, pouquinho de cada coisa do lixo eletrônico. O que eu tenho feito mais intimamente foi botos, carros, miniaturas. E agora eu quero fazer coisas que me deem prazer, antes de qualquer coisa. E isso me dá muito prazer. Num dado momento eu resolvi que isso era um negócio, então eu montei um site de e-commerce e investi um pouco nisso. Toda a arte minha não seria um hobby, né? Mas como tem outras coisas que eu faço também, eu sou designer de interiores. Então, de uma certa forma, eu estou deixando mais pra hobby agora, eu estou trabalhando mais na outra área. Mas eu não deixo de criar, sempre estou criando alguma arte. Eu não uso isso como comércio, mas eu comecei a fazer isso pela vontade mesmo de enfeitar o parque. E eu venho percebendo que as pessoas admiram bastante. E a gente vai dando sequência, porque é comum você ver as pessoas aqui tirando foto. Então, eu costumo brincar que as peças conversam comigo. Eu não sei exatamente o que é que elas vão virar. Mas, às vezes, olhando e às vezes eu fico com o olhar parado. E aí me vem um estalo do que é que dá pra fazer com aquela peça. E pra mim é uma alegria muito grande, porque eu colaboro com a natureza. Eu participo da felicidade das pessoas. É feio o lixo? Então, às vezes, nós podemos transformar isso. Nós artistas, às vezes, transformamos isso. Do lixo no luxo. É que a gente fee até os entenderem. Mas vamos ao início. Eu atenção emi. Eu handymente.